Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 passos que vão te ajudar muito a acelerar o processo de você conquistar aquilo que você deseja, tá? Se você quer ser, quer ter, enfim, tem algum desejo, quer realizar alguma conquista? Fazendo essas 5 coisas, isso que você deseja vai acontecer muito mais rápido. Quer saber? Vem aí! Fala galera, é o Abus Daniel aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, já se inscreve aí, deixa like, vamos rumo aos primeiros mil inscritos aí que me ajuda pra caramba, tá? Vamos lá, vou ser rápido, prático e sucinto nesse vídeo. A primeira coisa que você tem que saber, que você tem que querer, que você tem que trabalhar pra desenvolver e pra aprender sobre isso é descobrir o seu propósito de vida. Descobrir aquilo que é a sua paixão, aquilo que faz seu coração arder, aquilo que faz com que você faça o que você quer fazer com muito mais intensidade, se dedique, entende? Então, descobrir o seu propósito. Quando a gente fala de propósito, a gente fala de algo que é muito mais significativo do que simplesmente ganhar dinheiro, do que ter uma profissão. É algo que realmente vai fazer você contribuir pra você ir para o mundo. Outro dia, eu tava conversando com uma adolescente aqui, ela tem 12 anos, ela falou assim, o meu sonho é ser médica, especialista em coração, cardiologista. Eu falei assim, nossa, que específico, que legal. Então, onde surgiu essa paixão pela medicina tão nova e tal? Ela falou assim, porque quando eu era menorzinha, o meu avô faleceu e o médico disse que foi problema do coração. E como eu amava muito o meu avô e sofri muito por ter perdido ele, eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas sendo cardiologistas e ajudando, né? De forma, sendo médica, né? Então, eu vi ali um propósito. Eu falei assim, possivelmente essa pessoa vai ser médica. Talvez mude de opinião ao longo do tempo. Sim, mas ela tem uma forte razão emocional para ser médica, especialmente se tratando de problemas do coração, né? Porque ela falou, se a gente tivesse levado o meu avô, segundo o médico, algumas horas, alguns minutos antes, nós teríamos salvado a vida dele. Se a gente tivesse, sabe, soubesse os sintomas, né? E sendo médico cardiologista, eu vou poder saber os sintomas, vou aprender tudo sobre isso. E vou alertar as pessoas, vou ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável e não morrerem tão precocemente do coração. Olha só que lindo, propósito de vida, uma missão, algo que vai fazer o coração dela herder sempre. E quando ela pensar em desistir, ela vai lembrar do avô dela, vai lembrar da missão dela, vai lembrar de que ela tem que ensinar mais pessoas a viver muito bem e não morrerem precocemente com problemas do coração. Isso é um propósito de vida. Então, você tem que descobrir o seu propósito de vida. É a primeira coisa que você tem que pensar sobre para fazer e conquistar aquilo que você quer de forma muito mais rápida. Porque quando você passar por algum problema, por alguma coisa que te faz gastar energia, faz você se sentir depressivo, faz você se sentir chateado, faz você se sentir cansado e você não quiser fazer, você vai fazer porque você tem um propósito muito maior por trás do que simplesmente ser alguém ganhar dinheiro e tal, tá? Então, a primeira coisa é o propósito de vida, tá bom? A segunda coisa que você tem que fazer que é extremamente importante é buscar conhecimento. Você vai ter que ler, vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, vai ter que se comprometer com você, se comprometer com os outros, porque o que você tem agora é uma missão de vida. Então, você vai ter que dedicar tempo, vai ter que abdicar de coisas, de situações e vai ter que estudar. E hoje em dia está muito mais fácil estudar, né? Você pode, por exemplo, no YouTube ter vários vídeos que vai pelo menos te dar um start inicial, vai te dar aqueles sinais, aquelas primeiras conduções ali de como você pode começar em alguma área e aí a partir disso você vai estudar, vai fazer uma faculdade, enfim. Vai se prontificar, vai se dedicar a fazer aquilo que você precisa fazer, né? E a única coisa que você tem que fazer a partir de descobrir o seu propósito é o conhecimento, tá? É como você vai fazer isso de forma excelente, ser uma profissional excelente, enfim, tá? Conhecimento, estudar, ler, se dedicar, se comprometer com você e com a vida, porque depende unicamente de você, tá bom? Então, segunda coisa, conhecimento. Busque conhecimento constante, aprendendo sempre, vivendo sempre, na estratégia de saber mais, muito mais, muito mais sobre aquilo que você ama fazer, o que você pretende fazer, tá bom? A terceira coisa que você vai fazer para que você possa acelerar os seus resultados, prosperar e fazer o que precisa ser feito muito mais rápido é fazer conexões e conhecer pessoas. Nós estamos nesse mundo para crescer, aprender, evoluir, para nos envolver, para conhecer as pessoas, para estar com as pessoas. Então, quando você faz conexões, você conhece pessoas, você entende de pessoas, você entende de como você é, você entende de como as pessoas são, você consegue conversar, você consegue, enfim, desenvolver um assunto, você consegue saber como são as emoções dela, como é o coração dela, as coisas que ela pensa, as coisas que ela sente, você consegue ajudar muito mais, você consegue se conhecer, conhecer outra pessoa, ajudar muito mais e cumprir o seu propósito de vida. Então, fazer conexões, tá? Fazer muitas conexões, conhecer vários tipos de pessoas diferentes, culturas, enfim, isso vai ajudar muito no seu processo de acelerar as suas conquistas, tá bom? Então, faça conexões, ligue, converse, conheça, queira saber, seja interessado que isso vai ajudar muito você, entendeu? Quarta coisa que vai fazer você acelerar e muito o seu processo de conquista, de validação da sua vida, de propósito, de missão, de ser uma pessoa muito bem sucedida, é encontrar ao longo do caminho, buscar mentores, tá? Você precisa encontrar o longo do caminho mentores, você precisa encontrar aquela pessoa que já fez aquilo que você agora quer fazer e que já tem o caminho pronto, não queira reinventar a roda, vai lá, busca mentores, pague mentoria, pague terapia, faz o que precisa ser feito, como eu já disse, faz conexões, conhece, vai atrás, porque isso vai ajudar você, né? Às vezes você quer ser médica, como é esse exemplo que eu usei, então você vai conversar com médicos, vai conhecer médicos, por quê? Porque eles sabem o caminho, né? Eles conhecem, eles entendem a estrutura e aí você vai aprender muito mais, então busque mentores, pague mentorias, leia livros, já falei nessa do conhecimento, e vai, faz o que precisa ser feito para você conquistar aquilo que você precisa, tá? Então, a quarta coisa é buscar mentoria, conhecer pessoas, buscar inspirações, veja casos inspiradores, né? O mundo está muito acelerado, ele está querendo que você treine o seu cérebro para ser apenas um minuto, tudo em um minuto, tudo acontece muito rápido, não! Então, seja mais profundo, mais fecundo, mais comprometido, entenda o alicerce da coisa, sabe? Entenda o que tem por trás, nas entrelinhas que a gente fala, né? Então, vai mais a fundo, então tenha mentores, tenha pessoas que já passaram por aquilo que você quer passar agora, ou que você quer aprender, que você quer fazer, porque as pessoas vão saber o caminho muito mais rápido para você fazer isso, acelerar o processo, tá? E busque pessoas, inspirações, coisas que, sabe? Coisas boas, notícias boas, que isso vai te fazer estar saudável mentalmente para buscar e realizar aquilo que você precisa de uma forma muito mais rápida, tá bom? A quinta coisa que você precisa fazer é, uma vez que você descobriu o seu propósito, uma vez que você tem um mentor que já te encaminhou, uma vez que você está estudando, está fazendo o que precisa ser feito, tá? Uma vez que você está fazendo conexões, tá? Agora, entendendo de você, das suas emoções, de pessoas, tendo autoconhecimento, você vai precisar divulgar o seu negócio, vai precisar falar de você, você vai precisar pedir, você vai precisar mostrar, enfim, mostra aquilo que você sabe fazer, divulga, fala, faz, conta, tudo isso vai ajudar você no processo, porque daí mais pessoas vão ver, mais pessoas vão ver que o que você faz é relativamente importante e mais pessoas vão entender que você tem o conhecimento e isso vai trazer mais pessoas, mais pessoas, vai aumentar o seu propósito, vai aumentar a sua missão, você vai ser muito mais feliz, muito mais próspero, vai conquistar tudo muito mais rápido, tá? Seja financeiramente, seja emocionalmente, seja, enfim, tá? Você entendeu? Então, faz isso, divulga, fala, fala de você, né? Fala das suas, as coisas que você faz, mostra o seu trabalho, enfim, diz o quanto é relevante para as pessoas aquilo que você faz, tá? Isso vai ajudar e muito, tá bom? Então, essas foram as cinco dicas de hoje, espero que você tenha curtido esse vídeo, se inscreve no canal, rumo aos primeiros mil inscritos aí, manda para alguém que, se acaso você viu até agora, até o final aí, comenta aí, manda para alguém que pode ser que ajude também, enfim, né? E espero que tenha ajudado você, espero te encontrar num próximo vídeo, forte abraço, a gente se vê, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho